A Suelen está vivendo um momento muito especial na vida dela. Ela vai ser mãe pela primeira vez. E aí, o que dizer desse momento? Ah, Maria, é um momento mágico, né? É um momento maravilhoso, assim. Gerar uma vida, eu acho que é uma experiência que só quem passa pode descrever. Agora, a ansiedade predomina, né? Essa reta final, esse último mês, a vontade de ver o rostinho da criança, de apertar, de abraçar, de sentir, é muito grande. Mas é preciso também equilibrar algumas coisas, né? É preciso pensar que tem mais um mês aí pela frente, que ele precisa nascer tranquilo. Então, assim, cada dia é uma descoberta nova, cada dia é uma coisa diferente. Mas é gostoso, sem dúvida, é maravilhoso. Você vai ser mãe de um menino, do Bernardo, você chega, assim, a se pegar, às vezes, se perguntando como é que vai ser, como é que você vai educá-lo. Você chega, assim, a ir tão longe, porque a gente, quando é mãe, a gente tenta, assim, fantasiar ao máximo. Tu te pega, às vezes, assim, indo lá na frente, como é que eu vou educar, os valores que eu vou ensinar. Mesmo que seja para depois fazer o contrário, mas a gente pensa. Sem dúvida, são várias fases, né? Eu acho que no começo tu fica pensando no início, né? De como vai ser o tratamento com o bebê, se você vai ter capacidade para isso e tal. Mas eu acho que agora, na reta final, tu pensa de uma maneira mais macro, né? Como vai ser a educação, que valores que tu vai passar para ele, em que mundo que ele está vindo, né? E eu acho que é um aprendizado, sem dúvida, para a mãe, para o pai, para todo mundo que está lidando com isso, né? Porque é muita responsabilidade, né? Colocar um filho no mundo, dar valores, ensinar morais. E a gente sabe que a nossa construção, ela inicia com os ensinamentos dos pais, os ensinamentos familiares. Isso é muito importante. Você é uma pessoa muito ativa, né? Você trabalha no Bande Cidade, edita, apresenta. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje 15 pessoas suspeitas de envolvimento com o PGC. Como é que foi conciliar o trabalho com a maternidade, com a gestação? Muitas pessoas acham que foi um vilão, né? A profissão, ela acaba vindo como uma vilã, por ser muito corrida e tal. Hoje eu avalio que foi um grande escape dessa gravidez, assim. É claro, a atividade é complicada, você precisa medir até que ponto você pode ir. Mas trabalhar numa coisa que você ama, que você tem prazer, isso te ajuda também a te equilibrar e a também não ficar tão ansiosa, né? E a neve foi registrada mais uma vez no Morro da Igreja, em Urubici. E está super mimada na redação. O bebê não nasceu e já é mimado, a mãe mais mimada ainda. Isso é bom, vamos combinar. É uma delícia, foi uma surpresa grande, Maria, porque eu acho que todo mundo entrou um pouco comigo, né? Nesse universo de bebê, de gravidez, né? O que pode, o que não pode, é... presentinho. E isso me estruturou muito, sabe? Saber que as pessoas querem que o Bernardo venha ao mundo bem, estão recebendo de braços abertos o Bernardo. E é um mimo só, né? A cada presente, a cada mimo, a cada braço, eu sinto que as pessoas se preocupam comigo. Isso pra mim é... o carinho é essencial. Isso me ajudou muito a passar por essa fase tão tranquilamente, tanto do ponto de vista... Tornalmente, né? Pra que eu me equilibrasse bastante. E hoje você apresenta o principal jornal da emissora. Vamos falar um pouquinho da tua carreira, assim. Como é que você começou no jornalismo? Por que escolher essa profissão? Ah, e os meus pais sempre contam que quando eu era pequenininha, eu tinha 5, 6 anos, eu colocava pano de louça na cabeça pra fazer o cabelo mais comprido. E aqueles pau de amassar limão de caipira, e sentava na frente da televisão e ficava fingindo que eu tava apresentando alguma coisa. Já era dom, já era talento desde pequena. Nasceu comigo. Eu tenho alguns familiares que se formaram em jornalismo, trabalham e atuam na área, principalmente na área de rádio. E eu sempre gostei, sempre achei bonito, sempre achei uma profissão bonita, achei uma profissão ativa. Isso sempre combinou muito comigo. E eu comecei cedo a trabalhar. Trabalhei primeiro em revista, primeiro em impresso. Daí surgiu a oportunidade de fazer televisão e eu tô há 10 anos, mais ou menos, atuando em televisão. Só que é uma coisa, é uma cachaça, né Maria? Só que quem trabalha sabe o quanto é gostoso, né? O quanto se faz com amor, o quanto é necessário se fazer com amor, porque é uma rotina pesada, né? E agora vai parar geral. Como é que tá isso? Como é que tem os planos disso? Isso, vou ficar um pouquinho perto da família. Eu acho que é o momento de voltar um pouco às origens, de reaprender a lidar todos os dias com o pai e com a mãe. É um momento que eles também precisam estar perto do Bernardo. E eu quero realmente tentar, é uma tentativa, porque eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Mas eu quero tentar cuidar um pouquinho mais da minha vida, né? Olhar um pouquinho mais pro meu filho, que ele tem esses primeiros meses mais tranquilos. Vai deixar de lado Facebook, Twitter, site de notícia, não vai nem entrar? Não, eu vou me afastar, o noticiário então, vou deixar só no canal de filme, na televisão. Não vai ter nem tempo pra abrir o Twitter. Lamento, mas não vai ter nem tempo. Não, eu acho que eu preciso disso, né? Talvez a minha vontade seja com dois meses pegar o bebê conforto e trazer o Bernardo pra redação. Mas talvez não dê, né? É uma possibilidade a se pensar, mas eu acho que é o momento de parar, né Maria? Até pela criança, né? Nascer num ritmo tão frenético, eu acho que não é bom. Esses primeiros meses ele precisa de descanso, precisa de calma. E aí, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da Suelen, nossa apresentadora do Banho de Cidade. Gostou? Adorei a barriga da Suelen, não tem mais por onde crescer, né? A gente que vê ela todo dia aqui no corredor, a gente vê que tá crescendo, tá crescendo. E só tem um! A Suelen prometeu que vai dar a foto da criança quando nascer, pra gente mostrar aqui em primeira mão que ela não vai vender pra nenhum jornal de Londres. Nada, nada. As pessoas podem assediá-la que não adianta. Ela vai dar pra gente mostrar aqui em primeira mão a foto do Bernardo quando nascer, estamos aguardando, tá Suelen? Quero ver quando for... Olha, olha o barrigão, gente. Ela fala do barrigão e quero ver quando for a tua barriga crescendo. Eu quero que fique enorme também, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho... Dizem que não existe isso, mas eu tenho a probabilidade de ter gêmeos. Não sei se... Né? Mas vamos esperar a papia primeiro, preciso de marido. Gente, beijo! Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.